Olá pessoal, bem-vindos a mais um Módulo Tipo, aqui no Betopédia. Fala-vos o Pedro. Vou lançar aqui o jogo entre o Bayern e o City. Apesar da vantagem, vou entrar nesta partida porque não concordo com o preço do mais de 3,5. Um jogo com duas equipas deste tipo, de ataques fortíssimos, tem tudo para dar golos. E por isso pensava que ia apanhar o mais de 3,5 a 2,20, 2,15 e ele está a 2,36 e por isso vou entrar nesta partida. Falar sobre as duas equipas, acho que é conhecimento geral, portanto não vale a pena adiantar muito. Então malta, a Tipo é mais de 3,5 a 2,36. Grande abraço.